O outro flagrante agora é de um cachorro sendo resgatado em Campo Grande, dentro do córrego. Olha lá, imagens na tela, hein? Um cachorrinho vira-lata, ganhou as redes sociais no fim de semana após ter sido resgatado no córrego, na Avenida Ernesto Geisel, aqui na capital, tá? Ele estava no local há um mês e foi acolhido por uma protetora independente que agora precisa de ajuda pra arcar com as despesas. Coloca o telefone dela pra mim na tela pra quem puder doar, pessoal. Pra quem puder doar, o animal, ó, foi resgatado. O cachorro foi apelidado de Guerreirinho, tá bom? E estava desnutrido, com a pata quebrada, está internado em uma clínica veterinária, aguardando por cirurgia. Tem imagem do cachorrinho na clínica? Eu vi que entrou aqui uma imagem do cachorrinho. Pessoal, pra quem puder doar qualquer valor, 99282-2267. 99282-2267. Guerreirinho mesmo, tá bom? Guequerinho mesmo. Pra quem ama, é apaixonado por pet, pode fazer qualquer doação, porque a Yara, pessoal, ela assumiu a responsabilidade em cuidar do Guerreirinho que ficou ali, né, no córrego, aqui em Campo Grande. Imagina que dor, olha lá, o resgate, né, o momento do resgate aqui em Campo Grande. Olha lá, ô meu Deus do céu, que dia de ação, gente. Ó o corpo de bombeiros lá no canto do seu vídeo. E aí, ó o corpo de bombeiros lá no canto do seu vídeo. E aí, ó o corpo de bombeiros lá no canto do seu vídeo. E aí, ó o corpo de bombeiros lá no canto do seu vídeo. E aí, ó o corpo de bombeiros lá no canto do seu vídeo.